Sei lá, você tá treinando uma Mei e você não quer trazer a Mei justamente agora. Porém, a Instruz, a gente sabe que tem um ótimo estilo de jogo, a Jess W também sabe executar o feijão com arroz. Se eles ficarem nisso, já será um ótimo jogo. Vamos lá pra Ilhos V7, bora! Vamos lá, eu tô um pouquinho chateado aqui que o Leviathan não tá fazendo essa Famercy. Mas do outro lado, o Valen vem pra me deixar feliz, vai trabalhando junto ao Pizza Lover. Jess W vem buscando por aqui eliminações, vai tentando abrir o caminho. O Leviathan ainda, tentando achar espaço. É muito o míssel do Valen pra cima dele. Ainda não garante eliminação em nenhum dos lados. O Klaus agora é eliminado pelo Perk lá embaixo. Importante essa eliminação no Klaus porque normalmente ele faz o papel inverso. Normalmente ele é aquele cara garantindo as primeiras eliminações. E talvez, ou melhor, a vez que ele consegue ser eliminado primeiro, né? Que a Jess W consegue essa eliminação primeiro, você perde muita pressão do lado. Da Isurus, eles escolhem soldado, foram pra aquela briga com um pouco mais de alcance. Agora mudam a movimentação, querem algo mais direto contra a Jess W. Exato. E a Isurus é um time que joga muito ao redor dessa liberdade da Klaus, né? Vai rolando ali já com a licença no ponto. O Olé acaba sendo eliminado. Vai caindo também os Leapers. O Pearl, que acaba perdendo esse Mecha. Vem por fora, o Valen trabalhando por ali. Vai tomar, ele o tiro alternado. O B. Suzuki acaba atropelando o Pizza Lover. O Lagoon é o Kaisaki queimando o Abate pra casa, queimando o Lagoon de volta pra nave. No momento que a Isurus faz a rotação, V7, quem mais sofre com essa rotação é o Perlick na sua diva. Com isso, o Klaus vê uma janela gigantesca de oportunidade pra ir pra cima não só do Perlick, mas também do Olé, que tentando salvar o seu companheiro, tava com a coalescência. Então não poderia sair rápido desse foco do Klaus, que coloca a bomba eletromagnética, garante essa eliminação e ajuda o seu time também a conquistar porcentagem do objetivo. Valen por aqui, vem tentando abrir espaço, colocar pressão pra cima da Isurus. O visor tático já tá lá. Vem trabalhando, talvez aqui o bombardeio dentro do ponto. Vai se reposicionando. Achou a cara do Valen, já perde o Neca. O Neca tá atrás, é eliminado. O Lagoon pegando e abate pra cima do Klaus. O Leviathan já cai. O retake tá a caminho do time da Just W. Vitarello. Oi. A gente tem mãos. Quase que um Brasil argentino é que tem uns ali manito no meio. Mas é um jogo classicão também. Então vamos ver o que vem por aqui. Exato. Mas tá lá então o replay do Valen com o seu bombardeio. Morreu depois, porém já fez um estrago muito grande. O ponto nesse momento é da Just W. Tem folha primata pra trabalhar no Slippers. Valkyria já foi utilizada pelo Pizza Lover bem cedo. Vai conseguir curar bastante. O Agon defende nesse ponto. O B7 pode ser bom pra equipe brasileira. Exato. O recordar dele já é utilizado. O problema é que o Slippers foi o primeiro a ser abatido. Vem trabalhando pela lateral. O Leviathan tava esperto. Vai tomando por ali foguete. O Slippers volta à vida. Pizza Lover, enquanto isso, é eliminado no processo. Chega na briga aqui o Valen. Vai tomando bastante dano. O Leviathan tá solto. Olha pra cima. Acho abate. O Gintay que vai subir também na mão da Isuru. Impressionante como que o Leviathan tá conseguindo se posicionar dentro desse jogo. Ele não morre à toa, a não ser quando o time dele já tá afundado, eu diria. E ele consegue ficar sempre em um lugar no qual ele garanta muito dano em cima do adversário. Isso pra um soldado é muito importante, principalmente quando você está contra uma fara como a do Valen. O Necta agora marotado na sujeira, esperando pra saber de onde virá o time da Just W. Já achou todo mundo, V7. Exato, ele já coloca pressão. Fecha a porta por ali o Necta. Vai trabalhando agora pra dentro da Just W. Muito pouca vira em cima do Pearl, que ele tem autodestruição pra resetar, mas ali é um lugar muito ruim pra ele. Teve o visor do Leviathan utilizado. Veja ali que ele tá com praticamente nada de porcentagem. Autodestruição. Pega o Kaisaki. É muito bom, mas o Slippers é eliminado cedo de novo na luta. Vem trabalhando com a licença. O Valen é eliminado na hora do bombardeio. Pelo menos ele pega o meca do Bício, que garante a eliminação. Pizza Lover garante o res, mas é eliminado pelo DDX em seguida. O Necta dentro do ponto. Vem trabalhando a pentecada. O Abon por ali. Já usa o recordar. Vai ser ele contra a Klaus. O Valen chega. Mas o Leviathan tava esperto, junto com o Kaisaki, que chega agora. O ponto ainda tá na mão dos irmãos. Volta por aqui o Slippers. Mas vai caindo muito rápido a vida dele. Não tem como colar o ponto. O Atenda se mantém um pouquinho mais salar. O primeiro mapa desse King of the Hill. Fica na mão do Isurus Gaming. Todo mundo da Just W ficou com uma vida baixíssima, V7. E esse foi o momento que a Isurus soube aproveitar o Necta com uma fúria primata muito bem colocada. Garantiu uma eliminação. Garantiu também o meca ali do Perlick. E depois, mesmo morrendo, o Klaus tava bem posicionado. Ganhou o X1, digamos, da Tracer ali do Argon. E levou o Valen também pra casa. O Valen, na verdade, foi meio que naquele... Eu tô aqui, tô tentando ajudar, tô com 20 de vida. Eu vou dar um dano. É, eu tô com 20 de vida. Pelo menos um míssil eu acerto. Vai que entra na cara, na boca do Valen. O problema é que ele acertou. O grande problema é que ele acertou o míssil. Só que ele acertou o míssil muito próximo dele mesmo. Exato. Agora, destaque também pro DDX, que tava com o seu Zenyatta lá de longe. Foi capaz de parar o bombardeio do Valen. Aí, Suros leva a melhor no primeiro ponto. E é o momento da Just W mostrar que veio na saída. Pista de pousos liberadas. Zé Famercy pros dois lados. Vai botando pressão o Leviathan. Vai brigando com o Valen, será? Vai tentar colocar pressão no chão ainda. Valen agora, não tem cura em cima dele. Toma o primeiro. Quase, toma o segundo. Mas o PC vem do chão, atropelando. O Pizzalover também é eliminado. Pressão agora pra cima do Perlick. O olho é por ali, toma mais um direct. Olha o Leviathan na Paracobo. Chega, quinhilho. Comentamos que o Beast é uma espécie de assassino ali com aquela D.Va. E perceba, V7, no momento que o Pizzalover desceu, no momento que ele estava um pouco fora de posição, curando os seus tanques, ou pelo menos ajudando no chão, o Beast foi imediatamente em cima daquela Mercy. Eliminou não só a Mercy, mas também o Valen, que já tava com menos da metade da vida. Então, esse timing, esse tempo de reação da Suros é muito bom. Slippers agora sofrendo pra conseguir um território no seu próprio campo de jogo, V7. A pressão em cima da DSW tá muito grande. Exato. Vem colocando pressão por ali. Olha isso. Eles não entram. Volta o Alé. Não consegue passar. O Valen já é eliminado em cima mais uma vez pelo Leviathan. O Pizzalover também cai. Essa briga aérea tá totalmente a favor do Leviathan. O Slippers agora é atropelado por ali dentro do mapa. O Perlick agora é obrigado a se tacar no mapa. E o time da Suros Gaming com o controle total desse segundo trecho. Quando você tem uma composição com o controle aéreo da Faria e também o controle terrestre do restante do time, ambos precisam funcionar. No caso da DSW, só a Faria do Valen tava tendo espaço pra bater, porque a Suros não deixou ninguém da DSW respirar nesse chão. O V7 maravilhosamente bem colocado a pressão argentina. Klaus tem bomba por ali. Força já a matriz defensiva. Consegue engolir, mas do outro lado, olha só. O Agon acha o Necta. Vão colocando pressão pra cima do Miss. Atropela por ali o Perlick também. O Pizzalover é eliminado. A Faria tá solta por aqui. O Valen tá triste sem suporte. Aí não tem como jogar agressivamente, né, V7? Veja essa briga da Issouros. A bomba do Klaus foi engolida e bem engolida pelo Perlick, na verdade. Senão o estrago seria muito maior, mas eles não gastaram nada. É uma briga de posicionamento. O Agon agora travou no poste e quase que foi pego no Miss, porém consegue sair 90% pra Issouros. A DSW precisa do milagre agora. Agora não é só você na Ranked que trava. Como vendo por aqui, a autodestruição tá subindo. O Briss Zucken tentando achar alguma eliminação, só reseta. Do outro lado, o Perlick arremessa o meca dele. Mas no chão é o Klaus que garante a eliminação nos Leapers. Vai caindo todo mundo. Vai descendo agora a justiça de cima do Leviathan, porque perde o meca. Pizzolo vem descendo devagarinho, assim como vai descendo também a vida do time da DSW. Vem descendo o overtime. A Issouros Gaming com ótimo controle. Vem barreira de som. Trabalha por ali os Leapers, mas ele e o Ole já vão sendo focados imediatamente. Se mantém vivos durante um tempo, mas agora sim as eliminações caem. A GOM chega no ponto, mas não dá tempo suficiente. A Issouros Gaming abre a série com 1x0. Tá lá então, guardando quatro habilidades supremas. A Issouros garante uma ótima luta pra finalizar tudo isso. Ainda teve um bombardeio do Valen buscando alguma eliminação mais atrás. Numa espécie de desespero. A DSW não se encontrou tão bem pra essa ilhos. Boa vitória. Irmana, irmana aqui. Irmana, irmana, irmana. É assim que fala, né? É assim mesmo. Ele tem um problema com R, desculpa, tá gente? Hoje tá todo mundo aqui. É o Tonelo, é o Neves, tá todo mundo. Uma beleza. Mas então, né? A Issouros mostrando aí por que é um dos times favoritos ao título, né? Vindo muito forte mais uma vez pra essa série. Lembrando que a primeira série eles tomaram o 4x0. Entretanto, a partir do momento que trocaram o seu suporte, a Issouros engrenou e mostra mais uma vez vindo pra esse jogo. E a DSW passou por bons momentos, principalmente na primeira área de ilhos. Mas ainda assim, a Issouros Gaming, depois com aquela Farah Mercy... Esse início, esse início da DSW foi interessante. Eles tinham uma Farah Mercy contra o Soldado do Leviathan. No comecinho daquele round encontraram um bom espaço, já foram pro ponto, tomaram a frente. Mas depois a Issouros leu o time. A gente comenta isso de lei a situação. Eles perceberam que a DSW tava tomando a frente com essa Farah Mercy. E que o Soldado não poderia jogar tão bem assim ou tão solto como ele gostaria. Vamos pra nossa própria Farah Mercy então. Coloca o Klaus trabalhando junto com o Necta e o Beast. Pra colocar essa pressão de chão e depois subir na Farah se necessário. E aí sim, essa estratégia foi muito melhor pra Issouros Gaming no segundo ponto. E enfim, o controle foi muito melhor também. Eu queria até adicionar uma informação aqui pra galera que tem que falar. Eu tava conversando com o Ornelas, que é o manager do time, e a gente comentou muito às vezes sobre o estado mental de alguns jogadores, sobre coach, equipe técnica, tudo direitinho. E a Issouros chega num ponto onde eles têm um técnico, eles têm um analista, eles têm um manager e eles têm um psicólogo. É uma informação que nem eu sabia. Isso mostra o quão importante essa equipe técnica é pros times. de você ter essa paciência, de você saber se adaptar, de você manter a calma na situação que às vezes não tá favorável pro seu time. E na verdade isso é uma coisa que a gente já tinha comentado sobre a Issouros antes, essa adap... que eu nunca sei falar essa palavra. Adaptabilidade. Isso, isso que o Tonelo falou, tá bom? Eu nunca sei falar, eu vou treinar em casa e na próxima transição eu vou trazer. Mas é essa questão da adaptação que a Issouros faz muito bem. Antigamente eles sempre eram um time que impunham o seu jogo em cima do time adversário e agora eles mostram que não só conseguem fazer isso, mas também conseguem ler o time adversário, adaptar o seu jogo conforme quem estão enfrentando e se dar muito bem mesmo assim. E aí na sua tela o próximo mapa, lembrando que foi escolhido então pela Just W e será Hollywood. V7, o que a gente pode esperar aí agora? Olha, a gente viu a Issouros chegando por aqui já, colocando a Safa Mercy pra funcionar. Eles em Numbani, por exemplo, utilizam a Safa Mercy na defesa e a gente sabe o poder do Leviathan no pique. Então eu diria que o time da Issouros deve trabalhar isso e eu espero ver no time da Just W algo pra poder parar a Safa Mercy. Porque ou você precisa anular ela imediatamente ou você tem que dar um jeito de tirar completamente a pressão que o Klaus e o Bissi, como o Tonelo falou antes, exercem no chão. Eu digo mais, a Just W na minha opinião foi um dos times que melhor utilizou sombra até agora no campeonato. Uma sombra bem colocada, com os hacks precisos, o time convergindo muito bem na hora da briga e eu sinto falta dessa sombra. De repente, eles fazendo aquela sombra com o Tracer que tá sendo bastante utilizada até na Overwatch League, então eu sinto falta dessa possibilidade de sombra. Claro que a Just W não é um time qualquer, eles com certeza estudaram e viram que a sombra pra Issouros ou então pro estilo de jogo que eles querem não é a melhor escolha. Mas, pessoalmente, sinto falta dessa opção, talvez apareça aqui em Hollywood e eu acho que pode vir a ser aí uma das grandes cartas na manga da Just W. E eu diria até, pra explicar pra quem tá em casa o porquê dessa sombra, é que a gente pode acabar vendo essa sombra pra anular a Fara, no sentido de que no momento que você hackeia ela, atualmente, ela vira uma batata. Ela perde, inclusive, o propulsor dela pra poder planar. Ela não tem aquela descida leve, né? Pra quem joga aí de sombra, o Lidyang é um mapa muito bom pra ser anular a Fara. Desce no fosso, vai reto. É maravilhoso. Na verdade, quem não vira uma batata agora, hoje em dia, com o hacke da sombra, né? Todo mundo, todo mundo. O Lúcio, o Lúcio que o diga. O Lúcio é a maior batata do Overwatch. Ele larga o teclado e fica atirando pra cima pra ver se acerta um pombinho daqueles que passam voando. Mas vamos lá, V7. Vamos lá, porque Hollywood já tá na tela. Exato, a gente dá um passeio aí em Hollywood Boulevard. Os portões já vão ser abertos e o time da Issouros Gaming escolhe o ataque. Eles vão ser os primeiros a colocar pressão pra cima da DSW. Vão trabalhando o dive bem padronizado. Vão tentar totalmente aquela pressão de chão. Eu queria ver agora pra onde essa DSW tá posicionada. Eles tão ali pra cima do café. O dive é rápido. Já acham suportes aqui no fundo. Vem tentando colocar dano. Vem tentando se segurar, mas o Nektar cai primeiro. Vem tentando se manter vivo aqui fora o Kaisaki. Subindo cura. Não tem dano. O Lúcio agora sim eliminado pelo Bisse lá dentro. Mas ele vai perder esse Nektar por aqui. No fim das contas, o Sleepers também é abatido. Deviatano colocando pressão pra cima do Perlick. O Bisse Zulkin acaba sendo abatido no fim por ali pelo Perlick. O time da Issouros força o dive. Continua tentando. Tiram o Valen. Tiram o Pizzalover. Olha a paciência desse time. Não só a paciência, V7. E esse dive, por mais que ele não tenha sido muito incisivo de início, né? E a defesa da Jestabrio foi interessante. Boa granada biótica do Pizzalover. Bom posicionamento do Perlick também pra voltar a ajudar. Mesmo assim, a Issouros persistiu. Por quê? A Issouros volta antes. Os jogadores da Issouros chegariam mais rápido. E por isso, cada eliminação por ali, principalmente nos suportes, era extremamente importante. Já conseguem esse primeiro objetivo. E o Leviathan, junto com seus companheiros, conseguindo também um pouco de controle daquele terreno levado inicial. E agora chega o garoto com o Widowmaker. O Klaus pode fazer um grande estrago. Tenta colocar dano ali agora pra cima do Perlick. Vai ter lâmina lá na frente. Vai ter passada por aqui. Mas o Leviathan acaba sendo atropelado. O Klaus garante o Pizzalover. Autodistuição pega o Olé. Vai pegar também o Mecha do Perlick. Vem bem até então. Olha a coronhada na cabeça do Agon por aqui. Klaus agora em cima, colocando mais pressão. A luta ganha pela Issouros. Exato. Ainda foi um bom visor tático do Valle. Ele consegue garantir a eliminação do Leviathan, que estava com a lâmina do Dragão ativa. Porém, o Klaus atrás, sem contestação nenhuma. E toda a Issouros fazendo um ótimo trabalho de proteção. Just Abel agora, numa situação muito boa, V7. Eles têm estimulante, eles têm fúria primata. Conseguem garantir esse estimulante no Valle de repente. Se ele estiver no terreno elevado bom, se o controle de chão ali for bem executado pela Just W. Então sim, há possibilidade de defesa para cá, para a equipe brasileira. E olha, o detalhe para o Necta ali naquela jogada, que a autodistruição do misto... Nossa senhora, Perlick! Meu Deus do céu, me abraça, Perlick! Está lá! Nem precisou de luta, nem precisou comentar absolutamente nada. Eu ia falar... Está aí, está ótimo. Eu ia comentar, da jogada anterior, que o Necta fez um displacement. Tirou da posição os jogadores da Just W. E com isso, veio aquelas eliminações na mão do Beast. Mas um Perlick fazendo um triple kill desse aí, desculpa, mas acho que é do Perlick que não precisou nem te ajudar, rapaz. Ele já levou o triple para casa. Agora, o problema é, a Just W gastou um nanobush ali, em cima, naquele começo de luta logo. Nem a Just W acreditou, né? É! Foi basicamente isso. Ele acaba não sendo tão bem gasto. Mas eles têm ainda ali. Fúria primata, tem também coalescência. Vão trabalhar também o Visor daqui a pouquinho. Leviathan, vem aqui em cima. Está tentando ganhar espaço. Goals no chão, tentando colocar pressão, mas está difícil para ele fazer essa passagem. Vai buscando por ali o pacotinho. O Sleeper está em cima dele. Com 52 de vida, vai faltar com o Down. Ele volta por aqui, não recordar. Não tem blink ainda. O Agon vem junto, foca em cima dele. Beast também perdendo o Mecha. Vão deixar a Baby Diva só. Vai o foco agora para cima do Nectar. A coalescência não é utilizada, mas tem essa lâmina do Leviathan. Uma lâmina muito estranha. Utilizada no meio do nada, depois que a briga já havia acabado. Ainda teve a Granada Biótica para cima do Leviathan. Não conseguiu receber cura, graças a essa habilidade bem posicionada do Pizza Lover. E está lá, V7. Just W consegue segurar mais uma vez. Eles terão ainda outro visor tático do Valen. Terão um estimulante agora no Pizza Lover. Quem sabe veremos o tão famoso nanovisor por parte da Just W. Eu me pergunto se o Leviathan tem algo pessoal a resolver com o Pizza Lover. Porque ele olhou ele dentro fechadinho e falou, é meu. Ele puxou a lâmina, rapaz, na cara da Ana. É porque a lâmina do dragão é uma das habilidades supremas mais custosas, eu diria. E uma das que mais tem efeito para fechar objetivos, como é o caso agora para Issuros. Buscou algum alvo, não conseguiu nada. Nossa senhora, Valen. Agora sai, mas atirou bastante e conseguiu emplacar bastante dano. Exato, ele tem o Vice, eu já abro por aqui, já acho o Kaizaki. Vai colocando dano, vai ter auto-destruição para cima dele, vai nada. Vem botando mais dano ainda. Agora sim, ele para por ali, mas ainda garante a eliminação. O Beast cobra dois, mas não tem o que fazer o time da Issuros para continuar forçando. O Neckner garante ali alguma eliminação. Eles vão tentando virar essa luta aos poucos. A Just W ainda se mantém nessa carga. Já força a transcendência também do DDX. O Perlick, o Agon abraçou o Neckner por ali depois de entregar a bomba. E olha só o Leviathan, sozinho. Vem colocando lâmina. Muito pouca vida, os Slipers junto por aqui, trabalhando com mole, já garantem esse abate. Klaus no fundo, tentando garantir espaço. Tem por ali a bomba eletromagnética, já achou o Pitsa. Vem para o fundo, garante essa eliminação. Issuros agora sim, virando a luta. Valem por ali, sai correndo, pernas para que te quero. Vai tomar de coronhada, mas ele devolve na mesma moeda. O Agon volta para poder parar a carga. Estava rolando um back cap por aqui. Mantém contestado até então. A Just W forçando essa luta ao extremo. O DDX por ali, consegue emplacar bastante dano no seu Zenyatta, marcar todo mundo. Slipers chega, tem escudo. Perlick na mini diva, tentando causar o máximo de dano. O Pitsa Lover morreu do nada. V7. Que isso? E a Issuros vai para cima, deve conseguir o segundo ponto. É, briga de macaco louco por aqui. Vai brigando um para cada lado. Freeprimata utilizada. Agon mais uma vez em cima da carga, tentando parar. Agora sim, o segundo ponto está lá. E uma luta completamente extensiva. Eu diria que a Issuros Gaming está virando Issuros Marathon. Porque olha isso, rapaz. É, meu querido. É o famosíssimo stall argentino. Os hermanitos ficam na carga, ficam no ponto. O tempo que precisar. É a defesa, cara. É o tempo inteiro ali. Você fica na carga, você não deixa ninguém tomar o controle da situação. Os dois tanques da Issuros para cima do Valen quando estavam com o seu nanovisor. Isso mostra todo o foco deles. Claro, acabaram perdendo bastante recurso, mas depois os outros quatro jogadores conseguiram se manter. O Leviathan agora troca para a sua Widowmaker. Tem o visor de reconhecimento já aberto. O Pitsa Lover não existe. Outro Pixel. Pega o Necta. Achou a cabeça do Necta. Tem bomba no fundo. O Bissizukin também vem sendo alvejado. Somente a armadura de Valkyria do Kaisaki para poder manter. A autodestruição agora é do outro lado. Vai passar o Hez enquanto isso. O Ole acaba sendo pego. O Valen com o Weizen. Mas o Daga é agressivo em cima dele. É o DDX que leva. Boa granada biótica até então do Pitsa Lover para poder segurar. Todo mundo está low. O Perle que vai perder a vida por aqui na frente. Pitsa Lover ainda tem por ali a sua Suprema. Pode entrar e trabalhar para cima do Slippers. A Issuros queimando muito tempo para poder finalizar esse ponto. Vai tentar chegar agora. Já vai ter esse ult agora o Pitsa. Já coloca para cima do Slippers. Vem se mantendo. O Ole é na lateral, só colocando o suco para cima do time. O Valen é abatido lá no fundo pelo Bisse. O Perle que também vai perder esse Nekka. O Nekka fazendo um ótimo trabalho junto ao Klaus no fundo. Com a Olescência por aqui já tentando segurar a vida do time. Tentando tirar os suportes. O Ole não consegue ter um bom foco. Enquanto isso o time da Issuros 1x1 vem garantindo eliminações. Valen caindo também. O terceiro ponto vai ficar na mão da Issuros. Olha lá então, os hermanos conseguem entregar essa carga da limusine ali, famosíssima limusine, no último objetivo, V7. Duas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira delas, na penúltima luta, quando eles estavam a caminho aqui do estacionamento, do estacionamento da vaga VIP ali. Estacionamento. O vento é quando o vento precisa estacionar. Aí vira o estacionamento. Mas aí não tem vento. Exato. Porque ele parou. Mas de qualquer maneira... Ele deixa de existir? Você tá contando uma história triste, é isso? Cara, tá muito filosófico pra eu entender qualquer coisa. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Agora, de qualquer maneira, a gente viu a comunicação da Issuros muito interessante. Porque o DDX estava com a Mercy, na forma de Valkyria, né? Voando ali tranquilamente. Porém, a área não era totalmente ainda da Issuros. Eles precisavam um pouco mais de pressão. No momento que cai o jogador, se eu não me engano, Necta, que foi inclusive explodido pela autodestruição da DSW, o Beast joga a sua própria autodestruição. Faz com que todo mundo da DSW recue. Aí sim, chega o DDX ao Kaisa, que não me lembro agora, com a sua Mercy, consegue ressuscitar o aliado e o time da Issuros se reestrutura. Esse tipo de coordenação, por mais que pareça simples e às vezes a gente nem perceba de tão rápido que acontece, é muito importante e demonstra o tanto de confiança que os jogadores da Issuros têm nos seus parceiros. E a última das características, digamos, que eu gostaria de ressaltar, foi o Klaus saindo com 15 de vida no meio do pagode da última luta. Todo mundo batendo de um lado para o outro. Ainda passou do lado do Valen, deu uma coronhada e saiu. O Valen não teve tempo de finalizar o jogador argentino, que depois conseguiu retornar, ser curado e garantir mais abates ainda para a Issuros. Coordenação muito boa. A DSW ainda garante também uma defesa interessante. 26 segundos de time bank na Issuros. Não é aquele time bank maravilhoso. E agora, V7, o ataque é brasileiro. O ataque é da DSW. Vamos ver por aqui, vão trabalhar a favor se mais uma vez dos dois lados. A gente falou que a Issuros gosta dessa favor ser defensiva por aqui no mapa de Hollywood. A DSW já sabendo disso, vem tentando trabalhar para cima. Coloca a pressão para cima do Leviathan no alto. Por enquanto, a batalha aérea aqui não tem casualidade. Vão trabalhando agora no chão. O Valen tem que fazer algo diferente do que ele fez em ilhos. Ele não pode simplesmente deixar esse controle aéreo para o time adversário. Olha só, o Neck acaba sendo eliminado. O Alec garante. O DDX também cai. O Perlick vai perder o Mecha, mas o Agon agora sim eliminado. Kaisak já cai. Valen com uma boa eliminação. Mas o Klaus no chão está completamente solto. O Alec ainda garante o Mecha. O primeiro tiro vai ser só o Spree por ali do Valen. Para poder levar o Leviathan para casa. O time da DSW somente já vai garantindo aí esse primeiro ponto devagarinho. E uma estratégia boa por parte deles. Eles previram, então sabiam de alguma maneira. Imaginavam que a Aissurus feria com essa fara. Trazem a sua própria. Olha que inteligente o Valen. Ele não tenta mirar na fara. Você não precisa mirar. É o dano em área. Ele mira perto, causa o dano em área. Elimina o adversário. E está lá. Primeiro ponto rapidíssimo para a DSW. Teremos duelo de Widowmaker por aqui. Leviathan e Valen mais uma vez. Até então, pelo menos nessa metade do mapa, quem está levando melhor é o Valen. Leviathan ainda acerta um body shot por ali. Vai tentando subir o seu visor de reconhecimento. Tenta um jump shot ali. O Valen acaba não acertando. Eles vão trocando. Estão tentando buscar. O DDX matou. É. Você não snipe a de um lado, é a biribinha do outro, rapaz. Enquanto isso, olha o Klaus. Eliminação no Aleve. Vem para cima agora com tudo a Aissurus. O Klaus é atropelado pelo Perlick, mas ele vem sendo focado pelos dois tankers da Aissurus Gaming. Chega por ali numa bomba eletromagnética no chão do água, mas não pega ninguém. E o Perlick perde um meca na mão do Leviathan. A boa jogada do DDX faz com que o Leviathan consiga ficar solto e carregando o seu visor de reconhecimento. Então, eles ainda terão ali, por parte dessa defesa, uma boa informação de onde a Just W virá. Somente o Valen foi pego. Tem que correr agora, senão tomava outro headshot. E como eu estava dizendo, o visor de reconhecimento para a defesa é muito importante. Você saber de onde a Just W vai chegar. Como que eles vão fazer essa passagem. Porém, segunda tentativa do time brasileiro por enquanto. Que pixel. Que pixel maravilhoso, V7. Mas vai voltar o resto por ali. Vai tentando trabalhar ainda de novo. Tenta achar o Klaus lá embaixo. Autodestruição caindo na carga. O Valen não tinha para onde ir e é eliminado pelo Bace. Perlick lá na frente. A transcendência é utilizada no fundo para poder fazer a proteção do time da Just W. Valen vai passar a vida. Enquanto isso, o Pizzer consegue passar esse resto nesse momento. Olha o Klaus de novo. Vindo nos dois suportes. Eles estão tendo que pocketar um ao outro. Autodestruição utilizada em cima da carga. Tava ali, Pielo, a lateral também. O Bice, ele vai acabar perdendo esse Mecha. O Leviathan pegou a mão. Olha como é que dorme na escadinha, Tracer. É, e aí complica bastante. Porque essa Tracer tinha que estar lá fazendo pressão. A bomba agora é do Klaus. Acaba isolando. Coloca no chão, pelo menos força. O reposicionamento do Valen. Só que o Valen não perdoa. O V7 consegue cobrar o abate. E a carga continua em movimento para a Just W. Exato, o Leviathan ainda na briga por ali com o Valen. Vai sendo obrigado a recuar até então. E o Tonelo não sabia que o Klaus era jogador de basquete, né? Porque ele tentou a cesta por ali. Mas ele já fez também. Cada boom eletromagnética do Jordan. A gente não consegue culpar não com o Valen. Olha só o Leviathan de novo eliminado. O Kaisak agora tenta passar aquele Rez ali, mas ele vai sendo zoneado. Ele vai acabar no chão trazendo a DDX. Vai rolar autodestruição lá no fundo. O Bice usa só para poder resetar aqui esse Mecha. O Valen sendo bustado. Está a cabecinha azul para ali. O Pizzalover agora se em troca. Vai à frente. Mantém o Perlick nessa contestação. Matriz defensiva para cima da Widow. O Dai Viera em cima do Valen. A Madura de Valkyria já utilizada pelo Pizzalover. O Bice acaba sendo eliminado. Tem uma bomba agora para cima ali do Necta. O Vagão já leva essa eliminação. Vai tentar buscar por aqui o Duodos Suportes. Achou o Kaisak. Vai a lugar nenhum, Kaisak! Sete. O Necta na intenção de eliminar o Valen. Ele conseguiu... Ou melhor, ele utilizou até a sua fúria primata. E faltava, sei lá, 10 de vida para o Valen ser eliminado. Ainda assim, a proteção do Pizzalover do Ole entrou. Ele não caiu. E quando a DSW percebeu que a Isurus não tinha mais essa fúria primata. Partiu para cima imediatamente. Conseguiu as eliminações. Pegou a Isurus no pulo do gato, eu diria. E com isso, a carga está andando. Olha a pressão que faz a DSW. Já avança. Busca esses piques. Busca essas eliminações. Tem muita coisa nas mãos do Valen, V7. Se ele consegue um abate em suporte. Ou até mesmo um DPS adversário. A DSW ganha uma vantagem gigantesca por aqui. Olha o Panic por ali. Vencendo o Daivada. Isurus tentando retomar a terreno até então. Já sobe por lá o Winston. Desce o Klaus, mas é obrigado a usar o recordar. Já vem a tranquilidade toda. Dx para poder tentar se manter. Lá em cima. Olha o dano. Vai tentar pegar o Pixel. Acaba não pegando ninguém. Mas olha o Klaus no chão. Pega o Double. Cobra o Pearl que pega. O Olé também. A DSW vem cobrando essas eliminações. Mas que bomba do menino Klaus. A bomba para tentar amenizar pelo menos algum dano. Só que olha o Valen. Já garante eliminação no Kaizak. O ressuscitar também bom do Pizza Lover. Trazendo o Pearl que de volta é um tanque. Tem matriz defensiva. A carga não para, V7. DSW está bem demais. Olha o Agon agora. DSW trabalhando muito bem o seu foco. Vamos para cima do Nectar. A eliminação já está lá. O Klaus ainda tentando segurar. O Pearl que vai tentar aquele dive para cima dele. Estão esperando até então. Já rola a armadura de Valkyria do Pizza Lover para segurar. Desce aqui a autodestruição do Beast. Tem um escuro do Slippers. Ele não tinha espaço para poder sair do próprio Shield. Por ali acaba sendo eliminado. O Pearl que tenta aqui fazer aquela disputa. Pizza Lover vai passar o resto no meio da galera. Mas vai ser cobrado a vida dele. Bomba eletromagnética para cima do Pearl. Ele é eliminado. Vem tentando se manter. Vai rolar. Vai Zordul e Leviathan para poder fazer a limpa. E a carga. Rapaz. Só faltou o pingo do I do VIP para poder chegar no ponto. Faltou pouco. Faltou pouco para a DSW. Eles fizeram uma troca quase no final dessa tentativa. O Valen foi para o seu Genji. Buscando claro essa lâmina do dragão para poder fechar. Para poder impedir qualquer passagem adversária. Mas olha agora. O Klaus bem. Vai deep no time adversário. Consegue essa eliminação em cima do Valen. Por mais que tenha um ressuscitado agora do Pizza Lover. É um cooldown a menos na DSW. É um tempo que eles perdem também. Tem a autodestruição do Pearlick. Se ele conseguir o mesmo resultado de há um pouco tempo atrás. Com aquele triple kill. Um double kill que seja. Já ajuda demais a situação da DSW. Exato. Kaisaki agora tentando subir por ali a sua barreira de som. Tem pelo menos a transcendência na mão do DDX. Vai chegando aos poucos a DSW. Tentando forçar uma eliminação. Vai rolar aqui a autodestruição no fundo do ponto. Pula junto também o Slippers. Para tentar dar aquele displacement. Enquanto isso a lâmina do Valen já está lá. Vem tentando passar. Mas o DDX estava ligado. Já puxa a sua própria transcendência. O Valen é eliminado. Olha, é colado na bomba do Klaus por ali. Desce com tudo por ali o Bisse. Para garantir uma eliminação em cima do Pearlick. E a Isuru simplesmente chega limpando a DSW. O Slippers já havia ido para o meio da briga. Até no momento da autodestruição. O Valen, claro, até chegou a utilizar a sua lâmina do Dragão V7. Porém o Pearlick teve que ficar mais atrás para proteger o seu time que estava tomando muita pressão na backline. A mesma coisa aconteceu ali com o Agun, se eu não estou enganado. Então o time da DSW ficou muito separado. Graças à presença do Kaisak com o Lúcio. Graças à presença também do Klaus. E aí a Isurus aproveitou bem demais. Consegue os abatos. Consegue parar o time brasileiro do fim das contas. Exato. A gente vê passando por ali o Valen. Vai tentando colocar um pouco mais de pressão. Subir de novo essa lâmina. Tem fúria primata. A barreira de som já veio. É o outro Visor do Leviathan. Tentam um dive em cima dele, mas não conseguem. Mas o DDX e o Klaus já são eliminados. O Agun agora é cobrado pelo Leviathan, mas ele também acaba se matando. Vão passar o Rez em cima. Autodestruição está lá. Pernas para aqui. Te quero. A galera vem recuando. O Bisse agora é o grande foco. Chega por ali também o Kaisak. DDX vai voltando na moira. O Bisse acaba sendo eliminado por ali. Vai perder o Mac e deve perder a vinda em sequência. O Klaus é obrigado já a usar seu recordar. O time da DSW com ótimas eliminações. Mas o Klaus chega. Vamos lá. O Agun devolve do outro lado por aqui. O Slipper só precisa levar o Leviathan. Vão para cima do Soldado. Tentando abrir espaço. O Agun fecha essa eliminação. Chega o Klaus também. É eliminado. Olha o que a DSW faz. O AT está lá, mas a carga também chega no terceiro ponto. Se o Agun não consegue aquela bomba eletromagnética, teria sido muito bom para o Klaus. Veja, DDX chega. O dano em área do Foguete Elix ali, inclusive, foi muito alto. Porém, no final das contas, digamos, como cobrou a bomba eletromagnética, o Agun, a DSW entregou. Por que a bomba eletromagnética do Klaus seria tão importante assim? Porque, até para a galera que está acostumada já da gente falar isso, já deve até saber. Mas a defesa volta muito mais cedo. Então, qualquer eliminação ali para a defesa é essencial. Porém, o Agun estava lá, estava esperto. Também garantiu uma boa bomba eletromagnética. E a DSW entrega. São 26 segundos a mais para a Issouros quando for a hora aí, né? A vez da Issouros atacar. Pode parecer que não é muito, mas para um cenário onde você tem um minuto, um minuto e meio no máximo de time bank, para essa segunda tentativa, né? Para essa volta no mapa, uma vez que ambos os times entregaram no objetivo final, esses 26 segundos fazem a diferença. Para você carregar uma habilidade suprema, para você ter uma luta a mais, conseguir, de repente, um surto de gravitons. Alguns times utilizavam antes, ou até mesmo um bombardeio, como a gente está vendo bastante faro, uma barreira de som para salvar. Enfim, muita coisa pode ser garantida nesses 26 segundos. V7, DSW, parte para o ataque primeiro. Vamos lá, porque o jogo está completamente em aberto ainda. Exato. O último primeiro ponto deles foi sensacional. Valem trabalhando bem. Vai ser mais uma vez essa fara contra fara. Tentando trabalhar já a pressão ali de chão para os dois lados. Você vê os mísseis cruzados. O Aleven tomando bastante dano. É mais um direto na cabeça dele. Quase é eliminado por aqui. Lá atrás, o Agon tentando fazer passagem. Vão tentando já contestar o ponto por aqui. Vai tomar bastante dano do Leviathan. Consegue ainda se manter. Um ótimo dive por ali do Perlick, mas ele acaba perdendo muita vida, Tonelo. Vai perder um Mecha, inclusive. Baby Diva agora eliminada pelo DDX no chão. DSW vai ter que se segurar um pouquinho por aí. Não pode morrer mais ninguém. No momento que o Kaisak saiu ali da cura do Leviathan, o Perlick foi para cima, tentou resolver com as próprias mãos. Estava machucado também o Leviathan, porém ele acabou sendo eliminado. Perde o Mecha, perde a vida também. A DSW não consegue entrar. 4 segundos. V7 é a última chance brasileira. Olha o Leviathan. Já toma o primeiro direct por ali. Oh, liguei no ponto. Não. Vamos lá de novo. 1, 2, 3 e... S9, 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 S9. Não teve jeito, V7. Ninguém pisou. O controle aéreo não vale para contestar o objetivo. E aí, Suros Game agradece demais. Chate, vamos comigo. Just C9. Que isso? Isso aí também não pode, né? Foi o que rolou. Não, o C9 rolou. O C9 rolou. Foi o que rolou. Mas Just C9 é um pouco demais, né? Aí não é comigo. Aí é o chat espalmando. Aí os moderador que cuidem. Aí tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu só queria dizer que eu estou isento. Você está isento. Eu estou isento disso? Agora, quem agradeceu demais? Foi a Isuros. O C9. Com certeza. Ou pelo menos a falta de contestação ali da Just W. Foi a Isuros. A Just W buscou um ataque um pouco mais lento. Até porque quando você tem fala de ambos os lados, a tendência é a primeira luta ser um pouco mais lenta porque você tem que ser meticuloso. Ou você lida com a fara, ou você faz pressão no chão. Não existe um alvo único para você entrar no dive e ter essa movimentação mais rápida. Que já é também de costume, né? Das composições de dive. Então eles demoraram bastante e essa tentativa do Perlick acabou não dando muito certo. Bem jogado pela Isuros que segurou bem. Agora, memes à parte, brincadeiras à parte. Just W está fazendo um trabalho excelente contra a Isuros. O que eles estão conseguindo segurar, esse time está muita coisa por aqui. E outra, o Olé vai trabalhar essa moira. Eu acho interessantíssimo. Eu quero ver o que eles vão conseguir trazer. Porque ela tem mobilidade. E outra, ela consegue tirar a fara do ar. E isso é algo importante. Você consegue botar uma pressão a mais para cima do Leviathan. E o Leviathan, claro, com a sua fara, ele gosta. Está jogando muito bem com a heroína. Enquanto o Klaus está buscando o posicionamento, ele não viu o Agon. O Agon, se eu não estou enganado, estava por ali. Ele não quer comprar essa briga inicial. Somente os mísseis do Leviathan dando trabalho. E de novo, a calma da Isuros, V7. É importante. Vamos lá. Exato. Lembrando que o time da Isuros só precisa de um terço do ponto. Eles já vão por lá. O Burle, que pela lateral, vem tomando bastante dano. O Slippers acaba sendo eliminado por aqui. O Agon vem sendo atropelado no fundo. O Olé também tenta usar por ali a sua passagem para sair. O Necta cai. Vai passar o Hezo Kaisaki, mas é abatido. Enquanto isso, do outro lado. O DDX e o Leviathan fazendo eliminações. Está sem suporte. O Bisse dentro do ponto. Vem sendo focado. Vai ter que fazer milagre. O Agon já garante esse abate. A bomba eletromagnética acaba não pegando ninguém. Mas o Leviathan já leva o Double. Está por ali ainda o Slippers. Vem tentando segurar, mas vai ter que voltar para o ponto. Rapaz, vai descendo. Está vindo. Ele acaba sendo abatido agora no finalzinho. E agora sim, está lá. O time da Isuros Gaming abre 2x0. Em cima do time da Just W. Tentou trocar a composição. Ou melhor, o posicionamento da Just W. Colocando aquela moira um pouco mais à frente. Deixando o Perlick para defender no café. Não funcionou. A Isuros tinha um pouco mais de tempo. Setou as posições. Pegou as posições. Jogou com calma mais uma vez. Fechou 2x0 nessa série. Olha, mas vou falar uma coisa. A Isuros que se cuide. Porque se a gente pegar confrontos anteriores a Isuros. A Just W acaba de ser o primeiro time que entrega até o final do mapa contra a Isuros em Hollywood. Então, a Just W tem mostrado aí boas lutas. Consegue pegar algumas vantagens e tudo mais. Mas a Isuros ainda assim está conseguindo finalizar. A Isuros é um time que é um pacote mais fechado. Eles têm muita coisa ajudando eles. Eles têm muito mais gente na equipe por fora fazendo esse trabalho. Isso fica claro dentro do game. A gente comentou mais cedo sobre todo o trabalho que o time da Isuros faz em cima deles. E a Just W é um time onde eles vêm com uma equipe pequena. Eles estão se superando cada jogo mais. E eu vejo, no momento, um dos maiores times com potencial do cenário sul-americano sendo o time da Just W. Brincadeiras à parte, memes à parte. É um time que está cada vez mais jogando da maneira correta. Cada vez mais chegando e mostrando o que veio para se levar a sério. Inclusive a Just W é responsável por resultados surpreendentes daquele 3x2 contra a Black Dragons antiga. Se eu não me engano, com aquela line antiga. Então a Just W vem evoluindo demais. Concordo plenamente com o que disseram. É um time que pode se surpreender nos playoffs. Independente se ficar em segundo ou em terceiro lugar. Ainda pode surpreender bastante. Agora, claro, eles querem ficar em segundo. Eles querem uma vida relativamente mais tranquila. Só que a Isurus não está deixando nem eles respirarem quanto mais pegar o segundo lugar. E olha, a gente comentou bastante sobre esse grupo A. Ele ser o grupo da morte. Ele ser o grupo que vinha com os times mais fortes. Sim. E a gente vê isso nesse jogo. A gente vê uma Isurus tendo dificuldade contra a Just W. Just W botando todo esse trabalho para cima. Então, galera do grupo B, fica de olho nesse jogo. Porque vocês vão ter que estudar muito isso aí. É isso aí. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos. Quem sabe a Just W consegue empatar essa série e a gente vai para o quinto mapa. Não, sai daí.